Música Bom, eu sou o José Martins Filho, sou médico pediatra, sou professor titular de pediatria do Unicamp tive a honra de receber o título de professor emérito pelo Conselho Universitário e pela Congregação da Medicina e a minha vida toda profissional acabou acontecendo aqui na Unicamp mesmo e atendendo crianças, ensinando, dando aula eu nasci em Santos, estou em 1943, 11 de setembro de 1943, uma data assim que hoje em dia é memorável porque é a data das torres lá que aconteceu aquele acidente grave e eu estudei sempre em escola pública desde que eu nasci nunca minha família me colocou numa escola privada até porque eram poucas que existiam e também minha família não tinha condições de pagar eu estudei em grupo escolar municipal Cidade de Santos que é um grupo escolar lá da Cidade de Santos depois estudei num colégio chamado Colégio Canadá onde eu fiz o antigo ginásio científico fiz vestibular para medicina na USP não fiz cursinho, entrei direto, entrei na medicina, ia fazer 18 anos e fiz o curso de medicina todo na USP, na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto depois eu vim para cá, para a Unicamp eu fui em 1968 e comecei a trabalhar inicialmente com a minha formação pediátrica mas na medicina preventiva, na puricultura porque eu sempre tive interesse pela prevenção, pela medicina preventiva e pela pediatria e depois de toda essa minha vida aí que foi bastante atribulada lá na medicina eu fui na USP, tive uma atividade acadêmica universitária grande fui presidente da Atlética, fui presidente do Centro Acadêmico Medicina Rocha Lima durante dois anos foi a época mais turbulenta da época estudantil época do começo da ditadura, né? 65, fui preso numa passeata lá quando era estudante e era presidente do Centro Acadêmico, evidente mas isso me marcou muito me formou com uma visão crítica da sociedade com uma vontade de melhorar o mundo e talvez tenha também influenciado muito a minha escolha pela pediatria porque eu acho que na medicina, para mim, a pediatria é uma das especialidades que a gente pode trabalhar, cuidar das crianças, prevenir o futuro ajudar essas crianças a se desenvolverem e tal bem, aí eu vim para a Unicamp aqui cheguei em 68 fiquei desde o início na preventiva e na pediatria um pouco já na aula da agricultura depois passei para o departamento de pediatria e a minha carreira toda em 1971 eu fui para a França e para a Espanha fiquei lá dois anos e meio trabalhei no Centro Internacional da Infância em Paris fiz o curso de especialização em pediatria social e comunitária que marcou minha vida e me fez trabalhar nessa linha e publicar e pesquisar e escrever e talvez a minha contribuição para a pediatria da Unicamp a Paulista e a Brasileira onde eu exerci vários cargos seja nessa linha particularmente uma coisa que eu fiz cientificamente e que me acho importante foi a luta em prol do aleitamento materno no Brasil eu escrevi talvez o primeiro livro sobre aleitamento materno em português em 1980 logo depois do meu doutoramento que foi sobre desenvolvimento de bebês depois eu fiz minha livre docência em aleitamento materno e esse livro foi um livro assim muito lido foi um sucesso a gente começou a trabalhar no Brasil inteiro eu acabei sendo consultor temporário do Unicef na linha de aleitamento dei várias conferências aí na pedida do Unicef temporariamente depois eu fui consultor do Ministério da Saúde e da Educação e na Nutrição Infantil e no Aleitamento Materno aí publiquei muitos trabalhos nessa linha e acabei sendo uma referência nisso presidi e fundei o primeiro Comitê Nacional de Estímulo e Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria que existe até hoje fiz uma sequência de pessoas que se formaram comigo e continuaram trabalhando nisso e fui evoluindo dentro da minha carreira científica para a produção com vários alunos que eu formei vários pesquisadores que acabaram fazendo mestrado e doutorado comigo sempre na área da nutrição infantil do aleitamento materno do crescimento e desenvolvimento do crescimento interuterino da desnutrição do feto das condições de nascimento principalmente nas relações família-criança que é uma coisa que eu tenho escrito muito nos meus últimos livros essa parte científica minha me permitiu publicar muito no Brasil e no exterior fiz capítulos de livros em vários textos e acabei escrevendo muitos livros tenho hoje nove livros publicados um deles que me orgulha muito ganhou o Prêmio Jabuti que é o Lidando com Crianças, Conversando com os Pais Prêmio Jabuti da área da saúde e também me ajudou a marcar um pouco a pediatria da Unicamp a pediatria da Unicamp ela começa com professores que vieram da USP o professor Renato Voz que foi meu professor na USP e que acabou me convidando quando eu vim para cá além de uma outra pessoa que eu respeito muito que faleceu recentemente que era um preventivista de escola também da USP o professor Miguel Tobara Costa que também me formou muito me mostrou a cabeça da medicina social da importância das relações das pessoas da ética, da preocupação com a medicina social decente importante, respeitadora, não elitista essas duas pessoas, principalmente o professor Tobar tem uma grande responsabilidade para mim por eu estar na Unicamp foi ele que me levou ao professor José Ferino Vaz e me indicou professor da Unicamp e o professor José Ferino Vaz que já me conhecia da USP já me conhecia quando ele foi diretor da Faculdade de Medicina da USP e que era um homem que historicamente tinha uma capacidade de perceber as coisas maravilhosas sabia quem eu era porque eu fui um dos estudantes na idade em que a gente faz muito protesto que carreguei o caixão do professor José Ferino Vaz nos protestos lá na cidade de Ribeirão Preto protestando aquelas coisas que a gente fazia era contra o caso da UE, da UNE, da representação estudantil no Conselho que a gente lutava e ainda não tínhamos conseguido e uma pessoa depois com a qual apesar de todas as discordâncias as visões filosóficas às vezes diferentes de políticas eu respeitava muito e ele teve uma grande importância para mim também me mandar para o exterior num momento difícil do país, numa ditadura grave e a gente lutou muito eu fui também nessa época o primeiro representante docente do antigo Conselho Diretor que era o precursor do Conselho Universitário e nesse Conselho Diretor grandes lutas, grandes debates grandes discussões que tem interesse político na universidade que estão retratados inclusive em alguns livros como o famoso livro do Eustache do querido Eustache que foi assessor de imprensa meu quando eu fui reitor o mandarim, que lá ele refere toda essa passagem minha pelo Conselho Diretor depois que eu continuei no Conselho Universitário naquela época eu tinha um representante docente e um representante estudantil para todo o Conselho Diretor depois a universidade foi institucionalizada outros reitores vieram ela se ampliou muito e eu fui na medicina um dos médicos que cheguei na época que a medicina estava na Santa Casa e a medicina era a entidade uma das mais antigas da Unicamp ela já fez 50 anos e era na Santa Casa e aí a gente participou intensamente da luta do desenho desse atual hospital das clínicas de desenhar no joelho como é que a gente acha que deveria ser a enfermaria particularmente a enfermaria de pediatria onde é que nós colocavamos o hospital a luta pela implantação do hospital o grande papel que teve nessa implantação de hospital vários reitores particularmente o professor Pinotti que lutou muito para a implantação desses hospitais do Centro de Atenção da Graça da Mulher do CAISME bom, até a vinda para o campus quando a gente veio para o campus e aí a Unicamp começou a florescer na área da saúde e hoje é uma das mais importantes faculdades de medicina do país seguramente com uma produção científica de alto nível e que eu me orgulho muito de ter participado dessa luta e ter trabalhado agora coisas assim muito interessantes é que por que a gente escolhe uma carreira por que a gente resolve ser professor universitário e voltando a minha infância um pouco eu tinha uma mãe e um pai eles eram pobres meu pai era pedreiro era um homem que trabalhava no dia a dia para sustentar a família minha mãe era uma pessoa ele era semi-analfabeto ele aprendeu a escrever e ler com a minha mãe mas ele mal assinava o nome lia um jornalzinho que aprendeu com a minha mãe a minha mãe era um pouco mais letrada ela fez um curso primário na época ela ensinava as pessoas em volta lá do bairro nosso a ler e escrever e ela me desenvolveu o gosto pela leitura e eu sempre lia as coisas que a minha mãe me dava mas o meu gosto pela medicina é muito interessante porque a minha mãe era espírita e ela acreditava muito na força divina e espiritual e havia um médico famosíssimo em Santos que cuidava muito da pobreza que era um poeta chamado José Martins Fontes era um poeta que inclusive era antes antes semana moderna em 22 ele foi um que enfrentou todos os outros modernistas mas ele é famoso em Santos e o Martins Fontes eu acho que ele foi um ídolo para minha mãe e por isso que eu chamo José Martins filho porque eu não tinha Fontes então o JMF é do J Martins Fontes que era esse médico que a minha mãe admirava e ela me fazia estudar e botava debaixo do meu travesseiro a biografia do Martins Fontes para que eu me inspirasse etc. isso me ajudou muito do ponto de vista filosófico ético e moral eu faço uma medicina na qual eu acredito eu sou muito feliz fazendo o que eu gosto eu gosto muito de fazer pediatria acho que é a parte da medicina do futuro da prevenção e também acho que também me ajudou a ser professor eu não me considero só um médico eu sou uma pessoa que preciso dar aula preciso falar preciso debater e aí veio a carreira política minha dentro da universidade eu acho que por causa dessas características eu sempre fui assumindo posições políticas na universidade então fui o primeiro conselheiro do conselho diretor depois fui um dos primeiros conselheiros representantes das minhas áreas do doutor e dos livros docentes no conselho universitário aí fui vice-diretor da medicina junto com o professor Pinotti que era o diretor da medicina depois eu fui diretor da medicina depois eu fui vice-reitor do professor Vogt ele era o reitor eu era o vice e depois eu me candidatei a reitor aliás eu fui candidato a reitor três vezes perdi as duas primeiras e ganhei a terceira eleição na sucessão importante e que foi fundamental para mim do professor Vogt quando o professor Paulo Renato era reitor eu ia me candidatar a reitor mas aí o professor Vogt se candidatou eu viria vice-reitor e na reitoria da Unicamp também aconteceu eu acho que isso é política é a vida da gente que é assim eu acabei além de ter sido presidente do CRUESP do conselho de reitores das universidades estaduais paulistas por várias vezes como todos os reitores da USP, da Unicamp da Unicamp eu acabei assumindo a presidência dos conselhos de reitores das universidades brasileiras do CRUBE o que também me deu uma visão nacional do sistema universitário do ensino público e do ensino privado quando eu comecei a entender um pouco essa dinâmica as diferenças básicas as filosofias as orientações quando eu era presidente do conselho de reitores eu também comecei indiretamente a participar muito na vida nacional e aí com a doutora Ruth esposa do professor Fernando Henrique Cardoso então presidente da república eu acabei participando do projeto nacional que ela coordenava de atendimento às crianças etc e tal e foi um trabalho interessante que continuou até a mudança política etc eu continuei aqui na universidade trabalhei como eu falei na Europa eu trabalhei na França na Espanha e acho que as coisas foram realmente muito adequadas no sentido de preencher as minhas necessidades eu hoje estou aposentando estou aposentado 70 anos eu continuo como professor convidado da medicina eu continuo orientando mestrado e doutorado tenho alguns alunos de mestrado e doutorado sempre nessa linha da prevenção e acabei virando um escritor acabei escrevendo bastante na época da reitoria eu escrevia para a Folha de São Paulo para o Estadão aquilo que os reitores sempre fazem acabei escrevendo para vários livros acabei trabalhando em televisão acabei sendo âncora de um programa de televisão na século XXI chamado Conexão Brasil fiquei lá 12 anos gravei programas para várias televisões inclusive uma série Infância Nota 10 para GloboSat o Canal Futuro que saiu recente e atualmente eu trabalho produzindo debates sobre saúde sobre prevenção particularmente em pediatria para a internet trabalho e produzo programas para um site chamado webfilhos.com onde você encontra onde se pode encontrar vários temas desse tipo e claro muitos desses trabalhos estão no Youtube também e continuo escrevendo e sendo conferencista e viajo pelo Brasil inteiro todas as semanas praticamente eu estou em algum lugar do Brasil falando sobre pediatria falando sobre desenvolvimento infantil e o tema que mais me agrada hoje é a questão do vínculo criança-família a importância da criança se sentir amada não basta amar uma criança ela precisa saber que ela é amada isso é uma coisa que eu estou desenvolvendo muito e tentando mostrar para as pessoas que pôr uma criança no mundo significa uma responsabilidade muito grande que é melhor não ter filho do que ter não poder ficar com ele essa é mais ou menos a minha linha a minha linha universitária e a minha linha de pesquisa e a minha linha como médico como escritor como professor como conferencista na área acadêmica e no ensino de pediatria eu participei com vários outros colegas e outras pessoas bastante da graduação e da pós-graduação a graduação particularmente foi uma um crescimento progressivo da pediatria que realmente teve momentos assim críticos porque quando na Santa Casa o professor Wojc que retornou para a USP e deixou um assistente dele o professor Carlos Correa a pediatria estava recém começando estava difícil nesse momento o diretor da medicina era o professor Pinotti ele convidou o professor pernambucano o professor Carlos o professor Leão que veio o professor Leão que veio para cá e veio montar o departamento e os docentes da pediatria eram quase todos médicos da cidade havia duas pessoas que eram de fora naquela época pode ser que eu me engane em alguém mas os outros eram todos pediatras da cidade que era eu e a Silvia Brandalice quer dizer praticamente nós dois é que éramos docentes que estávamos aqui e devagarzinho depois que eu voltei da Europa eu assumi a chefia do departamento de pediatria e contei com uma ajuda muito grande da doutora Silvia Regina Brandalice que estava vindo da Escola Paulista de Medicina eu vim da USP ela veio da Escola Paulista de Medicina e aí nós criamos e fomos desenvolvendo a pediatria a Silvia Brandalice no começo teve um papel fundamental no controle no cuidado da enfermaria de pediatria e eu fiquei mais responsável pela neonatologia pela área de recém-nascidos e fomos tocando juntos e isso evoluiu bastante a gente foi durante muito tempo lutando para conseguir manter o departamento e foi nesse momento que eu comecei a investir nos ex-alunos hoje com raras exceções a imensa maioria dos docentes da parânea pediatria são ex-alunos da Unicamp ex-alunos da medicina ex-residentes que a gente formou e que acabaram sendo contratados e foram virando professores e hoje o departamento de pediatria é uma potência com acho que 80 90 pessoas com médicos e professores a imensa maioria deles oriundas da medicina da Unicamp algumas exceções como a professora Maria Aparecida Moisés que veio da USP de São Paulo o professor Colares que eu trouxe convidei de Ribeirão Preto o professor Barros o resto todo mundo aqui e a Silvia Brandaniz começou a trabalhar muito e começou a desenvolver muita área de hematologia infantil e depois da oncologia infantil do câncer infantil ela começou a trabalhar lá na Santa Casa numa salinha numa casinha que nós alugamos em volta e desenvolveu esse trabalho maravilhoso que ela graças ao seu trabalho e ao seu esforço criou o Bodrini que hoje é um centro de câncer infantil reconhecido no mundo inteiro e ela foi fundamental no desenvolvimento dessa área de hematologia infantil e oncologia infantil e eu fui para a área de recém-nascido e comecei a trabalhar com a criação do alojamento conjunto de fazer as mães e os bebês ficarem juntos o aleitamento materno o atendimento ao recém-nascido específico e a nossa formação a residência também começou nesse período um pouquinho nessa época junto também foi fundamental mantivemos durante muito tempo a residência de dois anos agora estamos indo para três anos de residência e isso teve um papel fundamental outra coisa que aconteceu no departamento que foi importantíssimo foi a criação da pós-graduação em pediatria que eu fui o primeiro primeiro professor a fazê-lo e fui eu que criei junto com outros amigos mas fui eu que escrevi o projeto que foi inovador no Brasil que foi a pós-graduação que se chama pós-graduação em saúde da criança e do adolescente por que nós chamamos isso? porque a gente percebia que já naquela época começavam a ser muito importantes as contribuições que outras profissões não médicas davam ao desenvolvimento da criança essa pós-graduação em saúde da criança e do adolescente com esses profissionais de várias matizes de várias formações ela foi fundamental porque ela foi inovadora talvez tenha sido uma das primeiras pós-graduações na área médica formadora e reconhecedora da importância de todos os profissionais de saúde no tratamento das pessoas e ela tinha essa finalidade não era uma pós-graduação só para médicos pediatras era uma pós-graduação para qualquer pessoa trabalhando em qualquer área da saúde que se interessasse por crianças e o grande tema central que reunia essas pessoas era a pesquisa e a educação infantil isso foi maravilhoso porque até pedagogos fazem mestrado e doutorado com a gente nessa área claro que tem outras sub-áreas dentro dessa pós-graduação de pesquisadores de base que trabalham com imunologia que trabalham com pneumologia etc claro porque a medicina é muito ampla a minha particular visão e foi por isso que eu montei esse tipo de pós-graduação que graças a Deus foi inovador praticamente porque outras faculdades começaram a fazer a mesma coisa e começaram a ter essa mesma visão no Brasil não muitas mas seguiram essa ideia exatamente porque a gente percebeu que a criança não é exclusividade do médico pediatra pelo contrário professores pedagogos assistentes sociais educadores físicos professores de educação física eu mesmo orientei vários professores de educação física na área infantil que foram meus alunos mestrado e doutorado fizeram mestrado comigo e doutorado comigo e outros pesquisadores fizeram a mesma coisa me lembro de uma tese que a gente começou a trabalhar e que está em andamento que era falando sobre o discurso médico pediatra como é que o pediatra vê essa questão da criança como é que ele se relaciona com a mãe com a família isso tudo me fez pensar muito nessas coisas que eu ando escrevendo hoje e ando publicando sobre a criança terceirizada quem cuidará das crianças o livro que eu fiz em parceria com um psicólogo Ivan Capelato Cuidado, Afeto e Limites Ivan é professor da PUC bom, então na verdade a graduação e a pós-graduação da pediatria tem esse viés eu acho também que recentemente no país há uma grande discussão sobre a crise na pediatria de que as pessoas não querem ser mais pediatras isso é muito relativo é uma maneira de ver a questão na verdade a pediatria talvez seja dentro da medicina a área menos rentável no sentido econômico porque você tem que lutar principalmente pela criança que precisa de ajuda segundo ela é uma profissão é uma especialidade que exige dedicação ser pediatra se a gente está disponível em 24 horas é uma coisa complicada porque a família precisa ter o contato contigo e hoje inclusive com as novas mídias as novas tecnologias eu vivo com o meu computador aberto é facebook é twitter é internet é e-mail é torpedo é telefone e a grande maioria das vezes você resolve problemas simples que as famílias precisam resolver conversando com você coisa que não existia no passado isso é uma nova visão a outra coisa também evidentemente é que o pediatra e a pediatria tem como característica um dinamismo importante porque na verdade o pediatra acaba se transformando ao lado talvez dos geriatras dos gerontologistas nos últimos clínicos gerais que existem porque a gente vê de tudo a gente vê uma criança integral não só no sentido físico trata uma pneumonia trata uma amidalite trata uma otite trata uma meningite trata uma diarreia fala de alimentação e nutrição fala de aleitamento dá vacina faz prevenção pergunta do desenvolvimento escolar vê a parte emocional vê como é que ela está pensando o que está acontecendo prevenção precoce análise precoce de distúrbios de desenvolvimento autismo alterações de comportamento isso tudo faz parte da visão do pediatra um pouco diferente da tendência da medicina do adulto que foi muito para as especialidades claro que em pediatria existem os especialistas de sistemas o gastroenterologista pediatra o pneumologista pediatra o neuropediato isso é importante fundamental nas doenças mais graves em que o profissional só vê isso mas a grande importância do ensino da pediatria ao meu ver e é o que eu ensino para os meus residentes para os meus alunos é essa visão integral da criança recentemente eu tive umas informações eu participei de umas reuniões da academia americana de pediatria e que se redefine a função do pediatra o pediatra foi definindo sua função antigamente ele tratava dos bebês das crianças escolares e no máximo ia perto da adolescência agora já trata do adolescente e tem uma especialidade que é só para adolescentes mas é que o pediatra geral vê a academia americana de pediatria incluiu o feto no tratamento do pediatra durante a gestação é o pediatra especializado que vê as condições desse bebê intraútero porque ele aprende intraútero ele tem doenças intraútero e quem cuida disso é o pediatra o obstetra vê a mãe e esse conjunto a gente hoje fala não mais do binômio mãe-filho quando nasce a gente fala da unidade mãe-filho e o pediatra junto com o obstetra trabalha na perinatologia nessa área que é em volta do nascimento mas a academia americana de pediatria por causa dessa característica que eu coloquei agora da necessidade da visão do clínico geral ela começou a definir que além de tudo isso o pediatra vê o adolescente e ele atualmente vê o adulto jovem que é um sujeito que está saindo do pediatra e que não sabe para onde vai porque ele não sabe dizer então eu vou no pneumologista então eu vou no cardiologista então eu vou no neurologista e na verdade na verdade o adulto jovem ainda é uma ex-criança eu estou cheio de crianças que eu vi nascer que hoje tem 28 30 anos que me procuram e eu atendo claro que quando existe uma coisa muito especializada eu encaminho para o especialista mas eu sou o clínico geral desses adultos jovens também que é uma nova função do pediatra na clínica de família o médico da clínica de família no projeto ele tem um pouco essa visão do clínico geral mas a gente luta muito em pediatria isso eu assumo e estou junto com os meus colegas pediatras precisava ter um pediatra na clínica de família é muito importante que esse pediatra esteja na clínica de família por causa dessa visão genérica de família do pediatra e isso às vezes é meio discutível nem sempre o governo aceita essa visão mas eu acho que o pediatra é fundamental no desenvolvimento da criança e da infância outra coisa é a linha de pesquisa as pesquisas que se realizam com crianças existem decisões internacionais existem códigos de ética para você descobrir doenças infantis e como tratá-las e como cuidar e como pesquisar isso então pesquisa na área pediátrica não é uma coisa simples você não pode sair colhendo sangue de criança para fazer exame porque a criança é vulnerável ela não decide por ela os pais decidem por ela então você precisa entender isso para poder realmente produzir conhecimento na área pediátrica e até a experimentação de algumas drogas que são necessárias para doenças graves outra coisa maravilhosa que aconteceu na pesquisa pediátrica que a gente agora começa a entender isso é a genômica o desenvolvimento dessa área da genética agora que é uma coisa inacreditável porque nós estamos com a consciência está sendo dito por todo mundo que a pediatria é a área do conhecimento médico que faz o diagnóstico precoce de doenças que às vezes só são conhecidas e identificadas na idade adulta hipertensão arterial criança tem pressão alta você tem que medir a pressão arterial dela e descobrir se ela é hipertensa para não deixar que as coisas compliquem porque a hipertensa arterial da criança às vezes é silenciosa quando você vai ver se você tem uma lesão renal grave no futuro uma lesão cardíaca infarto do miocárdio obesidade síndromes metabólicas de excesso diabetes precoce tanto a tipo 1 tipo 2 a tipo infantil e a tipo de adulto as duas podem acontecer na criança são coisas que você pediatra tem que conhecer então é uma especialidade que te provoca muito e ela te estimula muito a você ter uma visão social importante você tem que conhecer um pouco de antropologia de sociologia de psicologia de psiquiatria para poder trabalhar bem com as famílias e com as crianças isso é o que a gente procura passar na graduação e na pós-graduação da pediatria da Unicamp da medicina da Unicamp que eu honrosamente fui vice-diretor e diretor da faculdade fui o primeiro coordenador de pós-graduação do departamento de pediatria e evidentemente eu acho que a minha experiência na administração da universidade me fez me preocupar muito e ficar muito feliz de perceber como é que a nossa instituição a nossa universidade a nossa faculdade o nosso departamento de pediatria se desenvolveram tanto na área da sociedade brasileira de pediatria da sociedade pediatria de São Paulo eu sempre ocupei cargos na área brasileira e nacional fui coordenador do grupo nacional de estímulo e leitamento materno fui assessor científico do presidente da sociedade pediatria de São Paulo participei de assessoria na sociedade brasileira de pediatria e agora recentemente me lançaram candidato à academia de pediatria uma eleição que vai acontecer agora em outubro de 2013 sei lá se eu ganho mas eu acho que a nossa chapa é uma chapa grande junto com o professor Reinaldo do Rio de Janeiro da Fiocruz e o professor Arnaldo Machado da Universidade Federal de Espírito Santo e Viçosa somos nós três que vamos assumir essa coisa nacional da academia da pediatria a academia da pediatria a qual eu pertenço há quatro anos é igual a academia da pediatria de letras ela é vitalícia são 30 professores de pediatria brasileiros que assumem e trabalham dentro da academia para fazer esse desenvolvimento da parte emocional cultural sociológica da pediatria isso é bom para a Unicamp inclusive porque traz para nós uma visão dessa visão nacional eu fiz há dois anos atrás eu presidi aqui na nossa universidade o fórum nacional da academia brasileira de pediatria com temas muito voltados para a comunidade que teve uma participação muito grande de mil pessoas foi um trabalho muito interessante muito divulgado pela imprensa e que valeu a pena porque a gente acho que incentivou muitos estudantes a escolherem a pediatria a questão a questão de que a especialidade de pediatria não está sendo hoje muito atrativa para os jovens ao mesmo tempo é um mito porque realmente não é mais aquela procura que existia há muito tempo a gente tinha residências altamente concorridos parecia um vestibular ainda temos concorrência não é assim candidato igual a vagas a gente tem mais candidatos do que vagas mas a gente seleciona isso de uma maneira muito cuidadosa o que é interessante como no resto da medicina é que a medicina e particularmente a pediatria está virando uma profissão feminina a gente vê os nossos residentes a maior parte deles são jovens do gênero feminino que trabalham maravilhosamente bem que entram muito nesse contato mas a medicina está se transformando em uma profissão feminina como já acontece em outros países sobretudo nos países socialistas a imensa maioria dos médicos quase sempre são mulheres e na pediatria brasileira a gente está vendo isso a gente cada vez mais tem mais mulheres trabalhando na área da medicina e se desenvolvendo bastante em relação a minha vida universitária e administrativa na universidade eu acho que eu pontuo algumas fases a minha fase de chefe de departamento que eu fui 12 anos chefe de departamento de pediatria depois a minha fase de vice-diretor da faculdade de medicina lá na Santa Casa e o diretor era o professor Pinotti depois eu fui diretor da faculdade de medicina já aqui no campus depois fui vice-reitor depois reitor da universidade eu acho que é uma trajetória que me permitiu ver uma coisa que hoje para mim é muito importante quando a gente está dentro da Unicamp eu sempre uso essa imagem a gente às vezes não se dá conta da importância dela para o cenário nacional internacional é como você está debaixo de uma árvore que você só vê o caule olha para cima e vê uns ramos quando você se afasta um pouco como eu agora que estou aposentado e venho aqui como professor convidado temos anos de mestrado e doutorado mas vivo dando conferências pelo Brasil inteiro eu percebo como é que a Unicamp é realmente uma árvore frondosa e como é que as pessoas olham a universidade de longe e ficam encantados com a produção científica com a qualidade do ensino com a trajetória dos seus ex-alunos dos seus professores dos seus pesquisadores no cenário mundial nas publicações internacionais nas pesquisas de ponta estamos entre as melhores universidades seguramente da América Latina e talvez entre as 100 melhores do mundo eu acho que as 100 melhores do mundo eu tenho certeza absoluta que a Unicamp vai continuar uma trajetória cada vez mais clara em relação a produção do conhecimento com uma característica interessante é que ela produz um conhecimento mas ela mantém o ensino de qualidade na graduação que é o início isso é muito importante na medicina são os nossos professores da medicina que estão junto com os alunos no dia a dia atendendo os pacientes e os nossos residentes isso não é fácil de ver por aí quer dizer na maior parte das vezes nem sempre esses professores ficam ali no dia a dia do lado dos seus alunos ensinando protegendo falando discutindo e comentando os casos clínicos que aparecem para serem tratados não é uma medicina de ensino teórico né outra coisa importante eu acho que precisa ser muito bem colocado para outras universidades não as públicas que tem uma visão mais ou menos parecida com a nossa mas para as universidades em geral e a democratização da escolha dos seus diretores né eu acho que a escolha do reitor da Unicamp que é uma escolha difícil de uma comunidade grande que debate com participação de professores alunos e funcionários e depois se faz uma lista triplice referendada pelo conselho universitário e o governador escolhe da lista e sempre com raríssimas exceções ele escolhe o primeiro da lista foi o meu caso foi o caso recente do professor Tadeu foi o caso de todos os reitores praticamente houve uma exceção no passado mas realmente isso tem uma importância porque a comunidade participa da escolha dos seus dirigentes e mais os professores tem um papel fundamental nessa escolha até por causa da área acadêmica mas a gente percebe que isso às vezes muda na atual reitoria o reitor teve uma grande votação maciça pelos funcionários isso tem um papel importante e o governador referendou e isso tem um papel significa que a universidade funciona como um conjunto com um grupo de pessoas interessadas e basta ver a trajetória dos nossos ex-alunos e perceber que eles são pessoas que têm um papel fundamental hoje no momento atual o ministro da saúde é aluno da Unicamp foi aluno nosso na Unicamp o coordenador geral da assistência à saúde da criança no Brasil o Paulo Paulo Bonilha foi residente nosso de pediatria aluno de graduação meu aluno de residente da pediatria o ministro Padilha fez graduação de medicina na Unicamp bom essas coisas todas mostram que a Unicamp está no cenário nacional e não é só na área médica a gente tem vários personagens da Unicamp em vários cargos importantes no país e no governo do estado ou seja a gente participa da administração do nosso país e tenta ajudar um pouco e isso para mim sempre foi muito importante acho que a Unicamp isso é uma visão que eu tenho ela às vezes precisa dar uma parada e um entendimento para entrar em grandes problemas do nosso país que a gente tem que começar a colaborar eu acho que nós temos que equacionar também na universidade soluções para a questão do atendimento à saúde no país tão complicado nós temos que pensar seriamente na questão do transporte os nossos engenheiros as pessoas que trabalham conosco que conhecem a área urbana tem que ajudar nós vamos ter que pensar em saídas vamos ter que trabalhar os nossos engenheiros tem que começar a trabalhar na área pública para ajudar a questão principalmente urbana do transporte da comunicação e outra coisa fundamental é entender até que ponto nós vamos poder colaborar para resolver o problema educacional eu acho que qual é o grande problema da Unicamp das universidades públicas de porte é o acesso infelizmente as camadas mais pobres da nossa população agora se criaram as cotas é uma grande discussão sobre as cotas a Unicamp fez um programa muito interessante feita pelo pró-reitor Nobel que foi maravilhosa que foi aquele programa de trazer alunos de escolas públicas para fazer um curso pré e depois serem colocados foi uma inovação maravilhosa mas mesmo assim a gente ainda tem que melhorar o acesso das pessoas à universidade que tem dificuldades econômicas e sociais o grande problema o grande X dessa equação a grande incógnita é como resolver a questão do conhecimento porque não adianta trazer pessoas e colocá-las na universidade porque se elas não tem uma base de conhecimento elas não conseguem acompanhar o curso tem dificuldade e esse projeto que foi feito pela pró-reitoria de graduação agora recente com o Nobel que aqui entre nós uma confissão incrível que foi meu cliente eu fui pediatra dele do pró-reitor de graduação que fez esse programa que eu admiro muito que foi candidato a vice-reitor agora mas que não foi eleito e ele fez um projeto maravilhoso que foi esse projeto de permitir a alunos das escolas públicas chegarem ao acesso e tal que eu acho que está continuando e está o reitor atual e o pró-reitor deve manter esse projeto isso é fundamental nós temos que pensar nisso como a universidade vai resolver problemas práticos da sociedade e a grande diferença é a universidade isso eu desde que eu fui reitor eu penso nisso como é que a universidade apesar de ser uma área de excelência de conhecimento de pesquisa de inovadora ela não pode ficar só fazendo isso mas ela tem que mostrar para essa comunidade o que ela faz pelo povo como é que ela resolve os problemas quando nós assumimos a diretoria da medicina e um pouco antes a medicina começou a entrar no sistema de saúde da cidade de Campinas hoje se o hospital das clínicas não existisse se o caísmo não existisse se o hemocentro não existisse se os hospitais da universidade de Sumaré etc da Unicamp não tivessem no sistema de saúde a falência do sistema de saúde da região era muito pior porque nós absorvemos muito dessa região toda num hospital universitário de ensino de formação mas de atendimento sério com pronto-socorro de altíssimo movimento com grande capacidade de tratamento de doenças graves isso é fundamental a universidade fez isso pela área da medicina aqui a gente precisava ampliar isso um pouco mais a gente precisaria pensar universalmente como fazer projetos que a gente melhorasse isso primeiro segundo a gente também não pode deixar de pensar na solução da sociedade com esses projetos do dia a dia não adianta só você pesquisar coisas de alto escalão se você não não pensa exatamente nessas coisas bem mais chance que preocupam a população brasileira e que dificultam o desenvolvimento do conhecimento acho que isso é papel da universidade o termo universidade vem do universo quer dizer vem do total a gente tem que estar integrado nesse universo para a gente conseguir produzir conhecimento e fazer com que as coisas possam acontecer de verdade eu como morei no exterior em alguns países fora e trabalhei no centro nacional da infância em Paris e trabalhei na Espanha e tive contatos internacionais importantes tive em Harvard eu acho que a gente percebe que as universidades no mundo inteiro tem essa visão tem essa preocupação que a Unicamp também tem e que a gente tem que ajudar uma das coisas que me preocupa muito isso é um problema pessoal meu é essa questão ideológica filosófica e partidária eu acho que isso atrapalha um pouco porque essas mudanças políticas às vezes e as colorações partidárias impede que bons projetos às vezes continuem e às vezes eles são interrompidos e tem que ser recomeçados e às vezes vem boas ideias novas mas o interessante é manter o que está funcionando e fazer novas ideias e tentar entender que a universidade é um bem de todo mundo não é uma coisa particular de um grupo político de um grupo ideológico ou filosófico quem tem esse pensamento tem que revê-lo porque a universidade é isso é o universo é o total eu acho que ela tem que abarcar todas as tendências e elas tem que ser conhecidas e debatidas e discutidas e os conhecimentos tem que ser testados dentro da universidade é uma filosofia que eu implantei em toda a minha carreira e mesmo quando eu era reitor quando eu fui presidente do conselho de reitores e que acho que é fundamental eu aprendi também nessa visão uma coisa que antigamente era preconceituosa dentro da universidade que era o receio de que as universidades particulares não fossem não tivessem dado uma contribuição ao ensino no país eu mudei essa minha opinião eu acho que infelizmente as públicas nem sempre conseguem absorver todo mundo e as dificuldades de ingresso então as universidades particulares cumprem um papel também evidentemente que o ideal seria que todo mundo pudesse estudar sem gastar dinheiro mas isso é quase impossível atualmente então temos universidades particulares que são importantes que formam gente que dão pessoas para a sociedade aqui em Campinas temos a PUC de Campinas que é maravilhosa temos vários lugares do Brasil em que as pessoas estão ajudando em que estão trabalhando a única coisa que me deixa um pouco triste às vezes é ver que infelizmente geralmente as crianças e as pessoas que sofreram muito para estudar e que tiveram dificuldades para entrar nas universidades geralmente são as pessoas está mudando isso eram mais carentes e acabavam pagando na universidade e até pela formação básica em melhores escolas particulares as pessoas que tinham mais condições acabavam entrando nas públicas claro que há exceções mas isso era uma coisa que me preocupava me lembro quando eu era reitor eu ficava um pouco preocupado com isso e tive sempre uma boa relação com o DCE com o Diretório Central dos Estudantes para fazer essa análise crítica uma coisa que me acontecia quando era pró-reitor que foi uma experiência muito boa mas também bastante dramática vários episódios assustadores ou preocupantes mas depois passageiros foi a administração da Moradia Estudantil que eu fui responsável quando era vice-reitor e as minhas experiências com a Moradia Estudantil foram muito interessantes é importante que ela exista é ótimo mas era um lugar em que a gente frequentemente tinha que fazer reuniões ia lá para resolver problemas e que tem um papel fundamental para que os estudantes pudessem de fora vir para a Unicamp eu não sei como atualmente ela é administrada mas sempre a Moradia Estudantil foi um lugar que dava muito trabalho para o vice-reitor e que me ajudou a entender um pouco mais a problemática estudantil como eu fui presidente do centro acadêmico ou depois diretório acadêmico da Universidade de São Paulo eu entendi o movimento estudantil eu participei do movimento estudantil da UNE, da OEE nos velhos tempos das pessoas que hoje são famosas que são hoje líderes e indivíduos de grande projeção nacional e que vieram da OEE e da UNE na época em que eu fui presidente do centro acadêmico da medicina uma coisa que a gente pode debater conversar e opinar e que seguramente tem visões diferentes nas várias áreas da universidade eu apesar de ter sido reitor vice-reitor eu tenho uma tendência a pensar na questão da pesquisa pelo viés da área da medicina eu sei que ela é um viés diferente outros colegas de outras áreas tem talvez uma posição melhor do que eu mas eu vejo mas eu vejo e até recentemente tive agora até um embate um embate positivo no bom sentido com a pós-graduação da medicina eu vejo uma grande preocupação com publicidade e publicação de trabalhos internacionais em revistas chamada Qualisar que evidentemente são muito importantes porque ajudam a melhorar o nível de respeitabilidade das pós-graduações a grande maioria das pós-graduações da Unicamp estão aí com nota 7 de excelência tem algumas tem 4 tem 5 e na medicina tem algumas a da pediatria estava em 5 está entre 4 e 5 e o pessoal sempre está preocupado com isso e essa história do publicar ou perecer eu me lembro eu era vice-reitor da universidade na gestão do professor Vogt quando foi criado o famoso projeto Qualidades que era um projeto que determinava a necessidade de produção científica e um aperto que teve um papel fundamental do desenvolvimento científico da universidade eu acho que fez as pessoas se aterem a isso apertarem a atenção fez com que professores de vários níveis desde os antigos MS2 até os MS6 isso mudou agora até os professores titulares eu sou um professor titular MS6 aposentado evidentemente além de publicar além de pesquisar além de colocar em artigos em lugares internacionais a gente colocou também eles deviam também se preocupar com a graduação e estar lá na sala de aula ensinando aluno aquele professor que só fazia pesquisa talvez ele precisava revisar um pouquinho porque a universidade não é só um instituto de pesquisa isso tem um papel eu me lembro por exemplo que quando eu comecei a reitoria a gente tinha alguns institutos que faziam mais pesquisas e que a gente foi devagar debatendo com a ajuda de várias pessoas introduzimos curso de graduações um exemplo é a geosciências que começou aquele maravilhoso curso que foi criado que acabou se dividindo em quatro que ficou demografia geografia propriamente indita e que foi maravilhoso e que antigamente era só um instituto de pesquisa outros institutos também que valorizavam demais a pesquisa claro que ela é fundamental mas que a ensino de graduação a formação de quadro de pessoas para trabalhar no país são fundamentais a universidade é também um instituto de pesquisa mas ela é principalmente uma universidade e às vezes também essa estresse e essa pressão muito grande sobre a publicação faz com que as pessoas fiquem viradas para um viés que nem sempre é aquilo que a pessoa sente eu acho que nem todo mundo é igual há pessoas que são maravilhosos pesquisadores e não são bons professores ou não gostam de ensinar ou não tem paciência para ensinar eles são pessoas para dar cursos e especializar e tem ao contrário gente que é maravilhosamente boa como professor que gosta de ensinar que escreve que publica em revistas às vezes nacionais isso depende da área e que nem sempre faz esses grandes pesquisas nas grandes revistas internacionais indexadas e que evidentemente aí entre aspas acabam não sendo as ideais para alguns cursos de pós-graduação que querem chegar ao nível 7 por exemplo eu na medicina tenho falado muito sobre isso eu acho que o importante é você saber o teu papel saber o que você tem que fazer como professor como pesquisador qual é a sua qual é a sua finalidade existencial como membro da Unicamp ou de uma universidade pública de prestígio e contrabalançar e fazer as duas coisas eu acho por exemplo eu brinco com meus alunos meus residentes e com os professores da medicina uma coisa que eu acho muito interessante que é o professor e o médico nem sempre o grande professor de medicina é o médico que o paciente gosta nem sempre o médico que atende bem que a família respeite e gosta que está ali ao lado é o grande professor quando você junta os dois e ele ainda é um grande pesquisador é excelente mas tem muita gente que sabe ensinar mas não tem muita paciência e não tem o dom de atender de ficar junto de dar apoio de falar com a família de ser receptivo de gostar do que faz e vice-versa tem gente que gosta de fazer isso mas não gosta de pesquisar ou não tem esse interesse ou não escreve bem ou não fala bem que é um dom que é importante para um bom professor e essas coisas todas na minha opinião tem que conviver na universidade você não pode achar que na universidade todo mundo tem que ser igual sabe a mesma crítica que se faz às vezes as pessoas que viram administradores não, esse cara é um carreirista ele é um político ele só pensa em ter cargo ele não é um professor é que cada um tem um viés tem gente que tem essa tendência o criador dessa universidade o professor José Filho Novas que eu tive a honra de conhecer era um grande administrador e era uma liderança nacional na educação não sei como ele era como professor mas enquanto ele foi reitor nunca mais ele deu uma aula que eu me lembre aulas normais de graduação e foi o criador de esta maravilha que está aqui dentro e hoje ele é uma referência internacional de criador da Unicamp de diretor da faculdade de medicina em Ribeirão Preto de ex-secretário da saúde do governo do estado de São Paulo e que se a gente pegar a lista de publicações dele a grande publicação dele seria a criação da Unicamp que foi maravilhosa que deu tudo isso então essas coisas precisam ser entendidas mas ao mesmo tempo tem grandes pesquisadores que sonharam em ser reitores da Unicamp alguns foram, outros não mas será que a função deles é ser isso? será que não chega no momento ele reavalia a posição dele e fala o meu negócio não é ser reitor ou ser diretor o meu negócio é ser pesquisador o meu negócio é produzir e ter então as pessoas são diferentes eu acho que isso tudo tem um papel fundamental e a gente vê que a história da Unicamp é rica desse tipo de exemplos dessas coisas que a gente está fazendo eu acho que a humildade a sinceridade a honestidade a capacidade de comunicação são fundamentais no exercício da profissão de professor e pesquisador universitário e você não pode ensinar uma coisa que você não pratica você tem que ser respeitado também na sua área como uma pessoa que dá uma colaboração efetiva no seu trabalho para os seus alunos os seus residentes escolherem eu fui convidado agora para os estudantes de medicina acho que é quinta-feira que vem da semana que vem eles me chamaram para ir conversar com eles à noite na medicina sobre a pediatria e me mandaram um bilhete assim professor não traz slide não traz pendrive não tem nada a gente quer que você fale vai falando vai falando que a gente vai te perguntando coisa nós queremos saber o que a gente vai ter na vida se a gente for pediatra isso me deixou muito contente porque isso é uma coisa que os meninos querem saber os meninos e as meninas querem saber da vida o dia a dia da pediatria como é que a gente vive como é que a gente atende quantos telefonemas por noite o que quem é que te chama o que você faz como é que você lida com as injustiças com as dificuldades e isso tudo faz parte desse conjunto de coisas que significa a universidade bem eu quero nesse finalzinho de depoimento que eu fiquei muito gratificado pela TV Unicamp de me chamar eu queria dizer que algumas coisas que acontecem na vida da gente são marcantes talvez a coisa mais importante que me aconteceu na vida depois de ter sido médico pediatra e ter escolhido isso que desde pequeno eu quis ser médico foi ter sido reitor da Unicamp eu até hoje percebo a profundidade a importância e a intensidade desse cargo em qualquer lugar do Brasil que eu vou me apresentar e vou dar aula vou fazer conferências e as pessoas perguntam como é que nós se representamos eu sou professor titular emérito da Unicamp sou pediatra escritor e tal ex-reitor da Unicamp ex-reitor da Unicamp as pessoas se encantam ou seja é um cargo de muito peso é uma coisa que mostra você representa uma comunidade seríssima uma coisa importantíssima na vida da nação é uma responsabilidade que os poucos indivíduos que chegaram a ser reitores carregam e sabem como eles têm um compromisso com a história eles precisam honrar esse cargo que eles tiveram e eu aproveito a oportunidade se alguém for ver esse depoimento meu para agradecer a comunidade por ter um dia me indicado e confiar em mim como reitor muito obrigado foi um grande prazer na minha vida trabalhar com essa universidade Música Legenda por Sônia Ruberti